No próprio ensaio técnico você curte outras escolas e hoje está aqui na final do Samba da Mocidade, né? Como é que é essa relação com as outras corrimães? Acho que independente é o carnaval, né? Quem gosta de samba, quem gosta de carnaval, você disputa título, mas você tem que fazer o espetáculo. Nada, é bom você participar das outras gremiações. E como é que você foi recebida aqui? A gente viu que você estava ali embaixo, vendo a apresentação da escola. Aqui é como se estivesse em casa, Paulo Viana, recepção mil. E a comunidade dele é muito calente, é muito quente, é muito bom.